Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma Play de Fortnite, e no vídeo de hoje a gente vai fazer um negócio que eu prometi a vocês ontem, que é a gente vai jogar a nova arena sem construção, oh yeah, mas é no modo trio, a Epic implementou isso anteontem, esse modo que tá aqui na tela de vocês, arena de construção zero trios, que eu falei pra vocês já, eu acredito que muitos de vocês concordam, que o modo sendo trio eu acho que é alguma coisa que vai impedir muita gente de acabar jogando, porque nem todo mundo tem duas pessoas pra jogar junto, eu sei que existe a função de você jogar ali preenchendo, mas preenchendo é, né, você joga o dado ali, e você pode ter a sorte de ter alguém que realmente é parceiro querendo fazer alguma coisa, ou então alguém que se acha o melhor do mundo, que vai cair sozinho num canto, porque ele escolheu aquele canto ali, e as outras duas pessoas escolhem, sei lá, Torres Tortas, e ele escolhe lá em cima na esquerda, se essas duas pessoas não mudam a posição dela de ir lá pra cima, ele não muda e vai jogar com elas, tá ligado, então é mais ou menos isso, não existe o trabalho em equipe, e as vezes os três estão juntos, uma pessoa cai no chão e ela fica irritada porque os outros não ajudaram ela, e ela simplesmente sai da partida, isso já aconteceu com a gente aqui algumas vezes, o cara se coloca numa situação péssima no meio do aberto, cai no chão, a gente tá num cover ali, próximo, ele não tão próximo assim, ele fica pingando na gente pra gente correr e ressuscitar ele, ou tentar pegar o corpo dele e ressuscitar ele num canto diferente, e a gente não faz isso, o cara simplesmente dá kit, então acontece direto essas coisas, como qualquer outro jogo em equipe, isso não é exclusivo do Fortnite, são os pseudo pro player, eles são muito melhores do que a gente, muito melhores, eles já foram pro mundial, é que a gente não sabe, então a minha opinião honesta em relação a isso, é que o modo arena, por enquanto, sem construção, não é algo que vai vingar tanto assim, principalmente por ser trio, eu acho que se fosse dupla seria melhor, não duvido da Epic, daqui a um tempo, assim que esse daqui sair, passar um tempinho, eles colocarem arena, modo solo, modo dupla, pra pegar as estatísticas, eu não sei se as pessoas que jogam o modo sem construção, tem muito esse interesse em jogar competitivamente, apesar de que tem um interesse nas pessoas, principalmente até mesmo nas pessoas que jogam o modo construção, competem no modo construção, querendo competir no modo sem construção também, porque é realmente divertido, e na minha opinião, pras pessoas que são leigas, não entendem tanto assim do Fortnite, assistir uma pessoa jogando, competindo, sem construção é bem mais fácil do que assistir uma pessoa que tá jogando com construção, que a câmera gira o tempo inteiro, tem edit pra tudo que é lado, ela não entende muito, você pega uma pessoa que joga FPS e olha aquilo, ele não entende muito bem, porque tá sendo muita construção, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, se você pega uma pessoa que joga FPS e vê um cara jogando sem construção, ele vê, porque a pegada é um pouco mais devagar, na construção é muito acelerado e é muita informação diferente ali ao mesmo tempo. No modo sem construção, ele é rápido também, só que nesse aspecto da câmera virar e parede na frente o tempo inteiro mudando tudo, ele não existe, então esse lado aí facilita pra essas pessoas. Eu tenho certeza que a Epic deve estar dando uma olhada nisso, será que o competitivo sem construção é alguma coisa viável ou não? Bom, a construção é algo que marcou o Fortnite, que marca o Fortnite, eu não acho que o modo com construção vai deixar de existir nunca, mas o modo sem construção ganhou muito espaço e ele com certeza tem mais gente jogando ele, atualmente eu não tenho a menor dúvida disso. Uma coisa que eu notei também quando saiu o patch, né, que foi na terça-feira, é que a fila tava muito longa pra jogar. Jogo Eu, Sete e Mamute, vocês vão ver o vídeo aqui daqui a pouco, inclusive vão ser duas partidas, a primeira partida eu acabo caindo, mas eu quero que vocês vejam também, pra vocês verem como é que foi pelo menos as nossas primeiras duas partidas. Mas voltando, as filas estavam longas, eu tava esperando que fosse algo em torno de um minuto pra poder entrar dentro de uma partida, principalmente no horário que eu tava jogando, eu tava jogando no Prime Time, eu tava jogando 9 horas da noite, é o horário que tem muita gente jogando. O Prime Time vai de mais ou menos, acho que se não me engano é de 6 horas até umas 9 e pouca, 10 horas. É o horário que tá todo mundo fazendo alguma coisa em casa no geral. Então esses são os horários que normalmente todos os jogos do mundo, é lógico que no Japão tem o horário de lá, a gente tem o horário daqui, que os jogos tem a maior população jogando, normalmente é assim. E a fila de 4 minutos, 5 minutos, então tava um negócio de louco, eu vi alguns de vocês falando nos comentários do vídeo que eu soltei também, do patch, que vocês ficaram 10 minutos na fila, mas isso aí foi no início também, né, logo no inicinho. Então tá todo mundo ainda pegando o ranking ali, não deveria ser tão longo assim. Quando eu joguei, a maioria dos players devia estar na casa dos 1.500, 1.000, a grande maioria. Lógico que já pode ter gente que já devia estar no 4.000 já, se ele tá jogando desde manhã, nos 5.000, 6.000, mas a fila tava um pouco longa. Então a gente tem que olhar, tem que observar, vamos ver. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês acham que vai vingar, não vai vingar, o que vocês estão vendo em relação a isso. Vocês chegaram a jogar? Estão jogando ainda? Não estão jogando? Pretende jogar arena? Os prêmios que eles estão dando é emoticon, não sei o que, uns negócios assim que não chamam muita atenção. Mas a ideia da arena é que seja um local que as pessoas queiram jogar um pouco mais sério. Eu não vou nem entrar na questão do matchmaking, né, só pincelar. Não vejo muita diferença de uma partida pra outra. Existe sim uma diferença, lógico, a quantidade de jogadores do teu nível é maior. Só que na casual também tem uma galera grande, pesada, de 100 jogadores, eu diria que tem uns 30 que são do teu nível. E os outros é tudo mix. Já na arena, na teoria, era pra ser 100%, todo mundo do seu nível, mas não é assim que funciona também. Bom, eu não vou ficar jogando arena o tempo inteiro. Provavelmente vou jogar com a mesma frequência que eu joguei com o modo construção. Eu não tenho tanto interesse em jogar, não tenho nada contra arena. Arena é um local que você quer jogar, você joga ali. Só que não tem veículo. Normalmente não tem alguns itens que acabam saindo por conta de balanço. Porque ali o negócio é competitivo, tem itens que não dá pra botar ali. Que as pessoas que são muito boas acabam jogando com aquele item ali e ele fica muito forte com aquilo. Então a Epic acaba removendo. Quanto menos RNG, no caso, coisas aleatórias, tiver na arena, na competição, melhor. Porque gera um ambiente estável ali pros pró-players poderem treinar. E deixar o negócio aleatório, mais roleplay, mais zoeira. Pra casual, apesar de que as casuais de qualquer jogo depois de um ano não existe mais tanto casual assim. É cheio de meta, planos e etc. Mas essa é a minha opinião. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu sei que muitos de vocês estavam querendo ouvir isso aqui. Sobre o que eu já... Vocês que me conhecem há bastante tempo já sabem o que eu vou falar. Mas é sempre bom eu repetir algumas coisas. Agora vamos lá. Vamos dar uma olhada ali em como é que tá essa arena nas nossas primeiras brincadeiras. Como vocês podem ver, aqui atrás da minha câmera eu tô com 1580 pontos. Se eu não me engano a gente jogou 4 ou 5 partidas de arena. Acho que foram 5 partidas de arena. Foram partidas bem, tipo, pegadas mesmo. Foram partidas boas porque todo mundo tava ranqueando ali junto. Então a gente acabou pegando pessoas que eram muito diferentes. Desparelho nível da gente pros caras. Os caras estavam, tipo... Dava pra ver que era um grupo que tava meio que iniciante. Mas também pegamos uns grupos ali, cara, que era, tipo, daquele jeito, mano. E vocês vão notar bem isso. Então, ladies e gentlemen, vamos lá. Vamos fazer uma partida junto com o Mamutão e 7OP. Olha, eu nunca perdi camperinho. Ih... Você é louco, irmão. Olha, Mamut, eu acho que a gente tem que começar a botar um limite aqui. Que isso aqui tá virando Vars, hein, cara. Nossa, eu tô mutado, velho. Falando com vocês, mutado, mano. Caraca. Vamos, vamos. Ô, não, eu tava falando aqui. A gente tem que impor um limite, Mamut. O negócio tá meio feio, cara. No mínimo nível 100 pra entrar na nossa party. Porque esse 54 aí com esse nick 0, 1, 2, 3... Ah, não, velho. Não, sem... O cara é desplicente. Não tá nem jogando. Nossa, mano. Uma vergonha. Não faz vídeo, não faz live. O cara trabalha, né, mano? Tá bom, 7. Tá bom, 7. Tá bom, 7. Trabalha, né, velho? O cara chega lá, senta na cadeira, fica jogando Free Fire e manda essa. É, mano. Joga Free Fire no trabalho o dia inteiro. Viciou no Free Fire. Exposed no 7. Tá vindo, gente. Tá vindo, gente. Tá vindo, gente. Caiu no notch. Caiu no notch. Caiu no notch. Já, só que não deu pra finalizar, não. Vamos, então. Dá o cover me aqui. Vou grudar aqui, não chego. Tô direito. Embaixo de mim. Tá aqui, ó. Tá um em cima da montanha. Levei aqui na montanha. A montanha caiu. Falta um. Tem mais um aqui na montanha. No mesmo lugar. Mais um na montanha. Lá, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Vamos, então. Tá dando cover pro cara, velho. Vamos, então. Não, o 7. O 7. É louco, eu matei o cara, pô. Caraca, o 7 roubou a kill, mano. O cara quer todas as kills, mano. O cara quer todas as kills. Entrou na frente de propósito, mano. Do Naruto. Eu não ganhei shield matando o cara. Eu acho que eu também não ganhei não, né? Eu acho que não tem planta na... Não deve ter planta nesse bagulho, não, mamute. É uma arena, pô. Ah, mano. É arena, mamute. Ó, mamute, você tá querendo se divertir na arena? Você tá de sacanagem? Aqui é sério, vale dinheiro, pô. Você quer cair no lugar de ter 50 baús? Não, dinheiro, mamute. Aqui é dinheiro. Não, e não pode usar dança, hein? A única dança que pode usar é a dancinha do burro. Vem cá, tem o barrilzão aqui, vai. Vamos usar. Estou dando bala lá no clarinho, hein? Eu também. Tudo aqui, 7. Vai cá, vai cá, vai cá. Chega aí, 7, né? Tô indo, tô indo, tô indo. Tiraram a SMG de combate, né? Tirou. Tiraram, tiraram. Colocaram essa aqui, ó. Usa ela aí, é boa zona. Não, não faz isso não. Tem um barril ali embaixo, 7. Vai lá, vai lá. Vai estourar, mano. Tô tentando. Tô tendo dificuldades aqui, meu irmão. Eu tô achando que eu vou jogar de AUG, mano. Com essa nova aqui, eu não tô acostumado ainda. É melhor eu garantir. Tô vendo no topo do Homem-Aranha ali. Ali, ó. Jules. Tem um lá dentro. Tô vendo, um pulou meio termo. Tá entrando. 27, só. Quer escorregar? A gente pode ir lá, mano. Cura-cura aí embaixo. Tinha um de vermelho aí dentro. Pulou, pulou no meio. No mesmo lugar, mesmo lugar, mesmo lugar. Ah, atrás de mim. Atrás de mim. Foi também. Mano, que susto, velho. Não reparei. Mas eu sei que o cara atirou em mim e falou, ué, essa SMG não acaba não? Falei, não, irmão. Tem a segunda. Aí veio o outro e falou, ué. Não, tem a TC, irmão. Segura aí. Acabou. Eu tenho um cura-cura aqui. Eu tenho, mano, nesse modo, hein. Pra caraca. Ah, não deve ter carro, né? Não tem. Não tem fã. Mamute, não tem fã. Não tem carro na arena. Pô, louco. Difícil, hein, voltar sem carro aqui. Ou eu acho que não tem carro. Eu acho. Se eu não me engano, tem... Que susto, cara. Competitivo tem carro, geralmente. Não, acho que não... Eles tiraram o set. Já tem um tempo, já. Se eu não me engano, tem dois só. Um táxi e uma coisa. Um negocinho. Tem gente. Tem muita gente lá dentro. Nossa. Vamos nessa. Dá pra subir nesse... Sorvetinho aqui e mandar brasa. São dois trios, só que um tá quebrado. Eu já tenho a revelar, já. Assim que cair os pontos, eu revelo de novo. Eles tão tretando. Revelando. Tão no portátil. Nossa, tem dois portátil. Embaixo, embaixo, embaixo. Um subiu. Um subiu. Eu vou tomar tiro, vou tomar tiro. Aí. Tem que pegar o portátil. Então, vou lá. Tô entrando, tô entrando. Atrás de tu, sete. Eu vi. De verde. Em mim, vários. Deu bem um. Dois. Chegando, chegando. Fota um. Oi. Boa. Tá. Eu acho que varia mais uma reveladinha aí, tá, hein? Só pra garantir. Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Calma. Do lado de fora aí, ver se tem um third party aí. Tem nada, peguei nada. Alô? Cai. Tô caindo. Time, eu ia cair na toa aqui, mas eu caí mal. O cara tá em cima da torre e vai mirar em mim. Ih, caí. Matei o que eu matou o set, mas vou morrer porque eu vou ficar sem bala. Nossa, o jump não funciona quando tá caído. O cara tá revivendo colado em mim aqui. Eu acho que essa aqui deu fail, hein? Será? Temos o mito. O cara me matando no aberto. Onde estão os caras que mataram vocês? Tô daí, pra cima da torre. A torre tem um. A torre tem dois, né, Rafa? Tá ali. Uma latica. Acho que são duas laticas, né, Rafa. O barulho é bom de ouvir, hein? É, eu tinha ouvido ele. Pode revelar, você é de maluco aí. Ah, que eu vou fazer. Ué, cadê o outro? É, o Mamute tinha levado um. Eu não sei se você chegou a finalizar. Não, o cara reviveu. Não deu tempo não. Parece que a textura do jogo tá diferente. Olha atrás, olha. Nossa, que bala. Eu levei os amigos dele. Esse item totalmente desbalanceado, velho, esse... Não, ele é muito broken. Não sei por que insistir nesse item, mano. Se bem que no build ainda é menos pior, né? Ah, será que eu consigo, Lec, fazer? Ah, eu acho que tá suave, mano. Eu confio. Tem um outro cura desse gigante aí. Aqui dentro. Eu levei um amigo deles e eles não se ligaram. Que era só eu. Tem muita cura aqui dentro, velho. Agora o cura grande que eu... Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou soltar aí dentro. Aí, ó. Metade das minhas munições aqui de AR. Dá pra lutear lá, cara. Eu não lutei nada. Forte. Cura, cura. Tô atravessando. Tô levando forte. Eu vou pegar esses dois borgos aqui de cima. Ainda. Mais uma tática e potão. Minha barra de ouro tá... Tá ali, ó. Perto do gol, aí. Vé, 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 vé. Vamo lá. Deixei bolinha. Let's go! Caraca, mano. Deu mó travadão no meu jogo, velho. Meu Deus. Onde é que eu tinha caído? Meu jogo, toda vez que eu abro... Primeira vez que eu abro. Passam alguns minutos, ele fica... A tela fica preta e volta. Tomei bala, hein? Foi daqui onde a gente tava. Foi da torre que a gente tava. Tô vendo lá em cima. Dei muito no... Tá do lado, do lado. Eu tô sem algo. O que tá atrás? O que tá atrás? O que tá atrás? Eu preciso de algo, mano. Acho que eu tô atirando no que tá errado. Porque tá cheio de shields, cara. Tem um mais à direita. O que eu atirei ficou. Boa. Subiu lá, ó. Tá jogando... Tá correndo. Não tem como comparar, velho. Então, longa distância é muito bizarro. Tá aqui embaixo. Vai pular, vai pular, vai pular. Pulou. É um lupino. Ah, não, não, não. Não é um lupino, não. É uma banana. Tô atirando no banana, viu? Ele foi pegar o cartão. Tá mal já, velho. Não pega, não pega essa arma, velho. Quer pegar lá, o Sete? Vou pegar. Uma alga branca ali. O amigo dele tá lá em cima ainda, cara. Ela é boa de curta distância, Sete. Curta média. É. Curta média. Não tem gente que gastar muita munição, tá ligado? Aham. Não vale a pena. Tão tretando lá em cima. Dois times. Banana tá mal. Muito mal, muito mal. Nossa, roubaram, velho. Portou, portou. Portou, são dois. Tem gente lá na cidade. 21 naquela. A gente abriu o paraquedas. Pronto. Tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo, tô correndo. Forte é forte. Caiu, boa. Tem mais. Tomei da pedra. De trás, hein. Foi de trás, hein. Não foi, não? Foi, não. Nossa, tomei muito. Tá, soculei. Tem muito no cara, relaxa. Cara, outro forte, velho. A gente vai ter que sair um pouquinho, vai ter que sair um pouquinho aqui. Carregando. Galera, a gente tá mal posicionado demais. Tem um time no norte. Eu tenho fenda, by the way. Ah, então achou. Aqui na árvore, mamute. Árvore da frente. Eu vi. Quebra a árvore. Tô abrindo. Ah, caí, velho. Que posição ruim, mano. Um na árvore, dois na árvore. Matei um. Tem mais um chegando. Peguei. Boa? Boa. Sabe, pronto. Toquei, 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 toquei. Pô, vou te levar na moitinha, velho. Eu fui tentar abrir. Me leva pra moitinha, moitinha. Nossa, moitinha é uma hominhada, velho. Vem, vem, vem. Vem, vem. Tem cura da vida aí? Tem. Tem nada. Tem um sonho. Cara, a gente vai ter que sair o gás, velho. É pra dar uma pressão neles, hein. Eles estão... Eu quero uma ALG, mano. Ah, tô vendo. Tem aqui do meu lado. Posso tomar isso. Melhor fendar, não, cara? Vocês sabem. A gente pode chegar um pouco mais... Não, o gás vai encostar. Gás? Fendar? Eu acho que é melhor. Vamos... Vamos entrar lá pra dentro, velho. Por máximo que a gente conseguir, mano. Será que a gente chega ali, ó? A posição do Rei Leão deve ter gente, né? Ali em cima. Vocês acham? Cara, eu acho que talvez não, mano. Não tem muita gente viva, velho. 16 pessoas só. Então vamos pro Rei Leão, mano. Ó, tô vendo aqui, ó. Tô vendo aqui já. De gancho. Tô vendo. Tá sem amigo. Tá solo. Tá solo. Tá solo. Tá solo. Mergulhei. Ih, é o ataque. Tô indo. Tem lá em cima. Amigo dele tá lá em cima. Amigo dele tá lá em cima. Se ele pegar a tirolesa é só matar, mano. Fendou, fendou. Cara, em cima da casa. Fenda também, fenda também. Vocês conseguem? Consegui, acho. Ah, tá. Ah, passei errado. Não consegui, time. Eu vou pegar o high ground. Tá. Vou tomar bala. Eu vou pousar contigo. Cadê eu tô? Tô lá. Tô lá em cima já. Vou ver no set. Tá muito mal. Muito mal ali. Muito mal. Tem mais gente vindo por trás deles. Ali. É outro time. É outro time. Outro time, galera. Subiu um. Cuidado na direita, Seth. Tu tá aberto ali no roxo. No roxo. Marcação roxa. Marcação roxa. São dois times. Tem dois caras nessa casa aqui, tá? Tem três nessa casa e um no roxo. Ok. É um time no roxo. Desmarquei o roxo. Dei dano ali. Vou começar a abrir a casa, hein. Ela tá na chaminé. Chaminé. Derrubei, 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 derrubei. Tem bolinha? Não. Uma só. Vou lá. Vou lá, hein. Dei muito dano. Ruxa, Ruxa que tá aí. Tá se curando. Usou o porte. Atrás, Seth. Em cima comigo. Eu malei a mão. Ai. Curaram. Tá dentro da casa, Pátria. O último. Bateu bolinha. Meu Deus, né? Fugiu as portas da casa aqui. Chegou, gente. Vem pra mim, vem pra mim. Não vai dar. Tá entrando. Olha aí. Ainda não. Não entrou, não entrou. Ainda não. Viver os sete junto. Tem bolinha? Não. Estão em cima da gente. Salvou minhas curas. Peguei uma bolinha aqui. E tem que entrar na porta. Na porta, na porta. Seth, a gente precisa dessa bolinha pra cima. Tu precisa pegar o high ground. Quer que eu bato ela? Aqui em cima, aqui em cima. Bate ela, bate ela, bate ela. Tô subindo. Aqui embaixo. Tô meio das costas, tô meio da frente, tô meio do lado. Entrando. Levei um. Peguei o outro. Tem mais? Não, a ti não. Foi direto. Sete. Cura de vida. Eu tenho também. Boa. Thank you. Thank you. Se mexe. Fica se mexendo. Chegaram, chegaram na tirolesa. Tirolesa. Cento e cinco. Cento e cinco. Tá aqui em cima. Tá. Tá aqui embaixo. Muito mal. Caiu. Falta um. Trás de mim. Pegou. Tá em cima do forte aqui. Aqui, aqui, onde? Minha marcação. Tô contigo. Muito mal. Down. Caraca, moleque. Loucuras. É louco, moleque. Como a gente levou isso, velho? Cê tá maluco. O cara não entrou na casa lá, mano. Aham. Não, mas como eles não viram que a gente tava ali? Mó cura, cura do caramba. Se curando, mano. Não, se jogaram muito nessa aí. Tá maluco. Só fiquei no chão. Ah, tu jogou muito. Eu também caí pra cá. Moleque. Os cara do forte ali foi embaçado, mano. Eu subi, desci, subi, desci. Alguém subiu comigo depois pra tancar os dois. Tavam lá, mano. Tchau, tchau, tchau.